Fala pessoal, ligado aqui na ESPN eSports Brasil, estamos de volta dessa vez para fazer uma live mais do que especial, estamos aqui para falar sobre o lançamento do novo Street Fighter 6 e comigo eu trago também o streamer e jogador profissional também, Kiyoma Pacheco, fala Kiyoma, como é que você está? Um pouco cansado, acordei às 3 da manhã por causa desse jogo, mas que jogo meu amigo, fenomenal, é um grande prazer estar aqui com vocês hoje e poder falar da paixão que é Street Fighter para mim e dessa versão que causou minha insônia hoje basicamente, é incrível. E para começar falando já sobre o motivo da sua insônia na verdade, eu primeiro queria saber Kiyoma, quem é Kiyoma Pacheco, para quem não te conhece está chegando aqui na live agora? Então, Kiyoma Pacheco é basicamente um cara que não gostava de Street Fighter quando era pequeno, e que conforme o tempo passou, viu o Evo Moment 37, começou a se interessar um pouco mais por fighting games da Capcom, como o Third Strike, que ele acabou nunca jogando, e Capcom vs. NK, até que SF4 saiu. Daí ele começou a treinar feito um maluco, até que ele começou a competir, e daí ele fez isso por tipo 14 anos. E esse é o resumo dele. Tá certo, tá certo. E, bom, você começou, você falou um pouco de como começou, né, o seu amor pelos jogos do luto, pelos fighting games. Primeiro eu queria saber como começou esse amor e quais foram os primeiros passos ali nesse começo mesmo com o Street. Bom, com a SF4, sinceramente, eu ia para o fliperama onde tinha e jogava, porque eu não tinha acesso ao jogo no começo, e conforme eu fui vencendo competições, eu acabei investindo um pouco mais nisso. E, literalmente, não teve muito além disso, sabe? O começo foi mais eu treinando online, a maioria das vezes sozinho, do que fazendo qualquer outra coisa, para falar a verdade. Certo, certo, certo. E você, assim, a gente sabe que a comunidade de fighting games, ela é muito, grande parte, ela é muito apaixonada pelo jogo, né? Enfim, não só pelo jogo em si, que ela tem a preferência, mas pelo fighting game como um todo, né? Como é que, para você, estar dentro dessa comunidade, principalmente do Street Fighter, e ter o seu trabalho reconhecido, né? Você, pô, hoje, na live, assim, de abertura, vamos dizer assim, do Street Fighter 6, você estava com uma média de público bem interessante, a rapaziada curtindo a sua live, e ouvindo o que você tem para falar, como é que é estar próximo a uma comunidade tão engajada como a dos fighting games? Olha, até um pouco assustador, porque existe uma responsabilidade meio grande sobre o que eu vou dizer, porque tem muita gente que está tentando projetar o futuro do jogo, por exemplo. Hoje é o primeiro dia, né? Oficialmente, né? Saiu ontem no Japão e tal, mas, para nós, esse é o primeiro dia de SF6. Então, existe uma responsabilidade muito grande em o que eu vou falar, e qual parecer que eu vou dar sobre elementos de gameplay, balanceamento e tudo mais, porque tudo isso é experimental, por enquanto. A gente vai passar o primeiro mês do jogo só entendendo como ele deveria ser jogado e otimizando os cenários aqui e ali, né? Ao mesmo tempo, comunidade de fighting games, basicamente, se puder definir em uma palavra, crowdsourcing, porque tudo vem de todo mundo ao mesmo tempo. Então, eu posso estar streamando aqui, né? Estar falando de uma ou outra coisa e elaborar um pouco de uma camada mais rasa de gameplay, de repente vai aparecer um cara com uma estratégia que veio do Twitter do nada, e a gente vai começar a implementar isso no jogo. E conforme as pessoas vão vendo isso, elas vão colocando isso no seu plano de jogo, e isso vai subindo e subindo e subindo o nível. De maneira geral, então, eu diria que a experiência de uma live de fighting games, de maneira geral, ela é algo que tem, sim, o propósito de alavancar o nível do cenário inteiro, por consequência. E você tá ali, né? Chegou agora esse Street Fighter 6 pra você, né? Pra todo mundo, obviamente, né? Mas eu queria saber qual, na verdade, qual o seu Street Fighter favorito, pra gente começar a falar um pouquinho, né? Continuar naquela pegada de um pouco mais sobre você, pra quem não te conhece, obviamente. Bom, o meu Street Fighter favorito é o 4. Reconheço as falhas dele, mas ao mesmo tempo, aquele jogo, ele montou a minha base, ele foi o que fez eu me apaixonar por Street Fighter de verdade. Então, gostei muito do gameplay, gostei muito das possibilidades de combo, da dificuldade de alguns combos. A estratégia dele também, ela valoriza bastante o cara que fica, tipo, parado no modo treino por um longo tempo. Então, existe uma barreira de conhecimento muito grande com o jogo, e eu gosto de ficar procurando esse tipo de coisa no jogo. Então, é bem o que eu gosto de fazer em todos os aspectos. E falando um pouco sobre essa barreira, né? Eu tive, a gente aqui da ESPN teve a oportunidade de testar o jogo com um acesso um pouquinho antecipado, né? De alguns dias. E, assim, eu sou um cara, quando a gente for jogar de fato, você vai perceber que eu sou um cara extremamente nube em jogos de luta. Definitivamente, assim, não é minha praia, nunca foi do meu, do meu, do meus jogos favoritos. Mas, eu joguei o Street Fighter V por algumas vezes, né? No console. E aí, a gente teve a oportunidade de testar agora o Street Fighter VI também. E nesses primeiros momentos da gameplay, nessas primeiras horas, ele me pareceu um jogo muito mais amigável a quem, de fato, não tá incluído nesse universo, né? Dos fighting games. E você também acredita nisso, ou você acha que não? Eu acho que... Aliás, eu tenho certeza que é isso. Eu tenho certeza. Ele é um jogo fácil de pegar, fácil de aprender, digamos, a base dele ali. Pra começar a jogar Street Fighter, ele começar a ter um pouco da ideia da estratégia do jogo. Não tem lugar melhor do que SF6 no momento. E ele tem uma profundidade que vai muito além disso também. Então, ele puxa pros dois extremos. Porque, por exemplo, SF4 tentou facilitar, não conseguiu, porque tinha combos que tinha que ter precisão de um frame pra acertar. Apertar botões e precisão de um frame. Street Fighter V deixou a coisa rasa demais. Deixou a estratégia rasa. Todo mundo começou a jogar do mesmo jeito. As duas, três primeiras seasons, todo mundo jogava exatamente igual. Porque não tinha o que fazer no jogo. Isso tornou ele maçante com o tempo. E convenhamos, nenhum dos modos que tanto o SF4 quanto o SF5 tinham eram realmente focados na experiência do novato. Eles podiam adicionar mecânicas que eram feitas pra dar a impressão pro novato de que ele tá jogando o jogo corretamente, mas era tudo uma mentira, basicamente. Porque a mecânica fazia tu parecer bom e não necessariamente aprender o jogo. Então, eu acho que o SF6, ele dá passos em todas as direções certas com essa ideia de input dinâmico pra quem não quer nem saber e quer jogar no churrasco. input moderno pra quem não tá acostumado com o movimento de fliperama clássico, porque convenhamos, todo mundo fala, não, mas a essência do Street Fighter fliperama, fliperama não existe mais há uns belos 10 anos a essas alturas por aqui. Então, a base dos players de esportes, de maneira geral, ela não tá vindo da mesma maneira que costumava ser, por exemplo, na minha infância ou na minha adolescência. Repetindo, eu tenho 34 anos. Então, as coisas não são da mesma maneira. E fighting games, pra sobreviverem, eles têm que trazer algo pras novas audiências, pra novos públicos. Esse SF, ele simplesmente faz isso perfeitamente. E, pô, gostei muito dessa sua resposta. Eu vou falar um pouco da minha experiência pessoal pra puxar pra próxima pergunta. Eu, na minha área de fighting games, eu sempre fui mais próximo ao Mortal Kombat, ao Injustice também, né, que é bem parecido. Se eu não me engano, são engines bem parecidas. E eles sempre soaram pra mim ali no momento do Street Fighter V, que foi quando eu comecei a jogar pela primeira vez o Mortal Kombat ali nos consoles. Acho que, se não me engano, também já tinha o 4 na época, o Street Fighter IV, durante o comecinho ali que eu comecei a ter um pouco mais de contato com o Mortal Kombat. E o Mortal Kombat sempre me pareceu um pouco mais simples, né, de fato, como você falou, do que o Street Fighter. O Street Fighter sempre teve uma barreira, uma curva de evolução muito alta. por exemplo, eu considero outro jogo que, enfim, eu joguei durante muito tempo, fora do fighting games, o Rainbow Six Siege. É um jogo que ele tem uma comunidade muito fechada por conta de ser um jogo que ele exige uma barreira de evolução muito alta. Uma curva de evolução muito alta, ele tem uma barreira pra aquela pessoa que começa muito grande. E eu percebi um pouco disso no Street Fighter em relação com os outros fighting games. Você acha que o Street Fighter VI chega pra mudar isso? Sim, totalmente. Inclusive, faz parte da proposta, incluindo a parte de que existem... Geralmente, cada servidor, cada grande servidor, por exemplo, a América do Sul. É, se eu não me engano, a América do Sul tem 100 servidores. 50 deles são focados pra iniciantes. A partir do momento que tu faz o pareamento das partidas ranqueadas, por exemplo, eu hoje, eu fiz as minhas partidas de classificação ranqueada. Eu não entro mais nesse servidor. O jogo não me deixa mais. Então, ele cria um ambiente onde jogadores realmente... Realmente iniciantes, eles podem praticar melhor. As ferramentas estão melhores. Os tutoriais, eles funcionam corretamente. Por exemplo, Street Fighter V, o tutorial dele tá no menu challenge. A maioria das pessoas não sabe nem que isso existia. Imagina, o tutorial do jogo tá no menu desafio. Isso não existe. Ao mesmo tempo, Street Fighter VI explica coisas com um nível de detalhe tão alto que pode ser um pouco sufocante se tu não for aos poucos. Se for um player novo, é melhor pegar as ideias aos poucos, tentar implementar elas no jogo. O próprio training mode tem muitas opções onde tu pode, por exemplo, aprender a dar anti-aéreo. Tu pode fazer uma batalha normal com a CPU e até mesmo aprender conceitos fundamentais do jogo que tu precisava de... Tu precisava acessar um fórum na época, tu precisava acessar uma comunidade de discórdia, alguma coisa assim, ou tu precisava contratar alguém pra te dizer coisas que tecnicamente eram pra ser senso comum e conhecimento comum. Então, SF6 puxa a responsabilidade de ensinar o jogo pra ele e, de novo, isso é ótimo. E, pelo pessoal que não te conhece, pessoal que tá chegando agora, a gente sabe que grande parte da live te conhece, veio da sua live, de fato, mas pra galera que tá te escutando aqui no podcast ou vendo nosso vídeo no YouTube, você curte outros jogos de luta? A gente sabe que, obviamente, seu foco é o street, mas a pergunta é, se você curte outros jogos de luta se você acha que o Street 6 trouxe alguns elementos desses outros jogos de luta pra se tornar um jogo um pouco mais inclusivo? Bom, o que é a verdade do que eu penso sobre isso? Claro, com certeza. O que eu realmente acho é que todas as empresas estão precisando, todas as grandes empresas de fighting games estão precisando prestar atenção gigantesca no seu espaço no mercado por causa de algo chamado Project L. É isso que eu acho. Eu acho que a existência de Project L traz uma mentalidade de evolua ou morra pra outros jogos como Street Fighter, que pode, sim, perder o seu espaço como um dos principais fighting games. Eu não vou dizer o principal. A gente tá em período de lançamento e eu vejo o estouro de Street Fighter 6 como algo importante pra toda a comunidade de fighting games. Não pra Street Fighter, mas isso é importante pro pessoal que vai jogar Tekken 8, isso é importante pro pessoal que vai jogar Mortal Kombat 1. Então, todo mundo tá pensando no que vai vir justamente porque eles sabem. Project L vai vir como um pacote completo. Muitas pessoas sabem o que esperar da Riot. Jogo free-to-play. Vamos comparar aqui em termos bem simples. Paga o quê? 250 reais na versão padrão do Street Fighter 6. Tem que ter um jogo que vai jogar por uma década? Sim. Senão, a maioria das pessoas não tem nem por que olhar pro jogo. Se Project L estivesse saindo ao mesmo tempo que isso aqui, eu temeria pela longevidade do jogo. Não porque eu saiba de alguma coisa, mas é simplesmente dar expectativa e entender o padrão que a gente já pôde ver da Riot. A gente sabe que existe muita reclamação em cima de jogos da Riot com balanceamento, etc. Mas, assim, o que o pessoal de fora de Fighting Games não entende é que SF6 é literalmente o pacote mais completo que a gente já teve na história dos jogos de luta. Pode não ter um story mode tão bem elaborado, por exemplo, como o MK, na minha opinião, mas isso é alguém que não jogou o World Tour dizendo. E o World Tour, ele não é exatamente pra ser aquele Deep War, aquela história profunda, porque, como vemos, Street Fighter, ao mesmo tempo que tem a sua, ele não é conhecido por isso. Então, né, moral da história, Play de Fighting Games estavam nas trincheiras antes de Street Fighter 6 sair, porque a gente não tinha um jogo com funcionalidade completa desde o lançamento. essa é a primeira vez que a gente tem um pacote realmente completo em Fighting Games nos últimos 10 anos. Então, há um carinho, obviamente, da Capcom em trazer o melhor SF que a gente já viu, mas há uma necessidade pela sobrevivência do cenário, pela sobrevivência do gênero de Fighting Games, na minha opinião. e estabelece um padrão. Não pode ter menos do que isso agora, o que é bom para todo mundo. Você tocou nesse ponto do Project L que é muito importante, porque quando a Riot anunciou o Project A, que é hoje em dia o Valorant, as publishers de FPS começaram a se mexer, principalmente a Valve, começou a trazer muito mais mudanças para o CS, trouxe o CS 2, obviamente, depois de 3 anos do lançamento do Valorant, mas começou a se mover. E o Project L já está aí anunciado, se eu não me engano, desde o lançamento do evento de 10 anos da Riot, que foi em 2021, se eu não estou enganado. Então tem aí também praticamente dois anos que o Project L também está anunciado. Eu queria saber se você acha que todo esse movimento dessa nova geração dos Fighting Games, que é o caso o MK11, o Street 6, e enfim, o Tekken, que você tinha mencionado também, se dá por conta desse medo de mate ou morra que você falou também em relação ao Project L que nem nome tem ainda, na verdade, ou que já era algo planejado e uma coisa só se uniu à outra ali naquele momento. Tem dois lados da moeda nessa resposta que eu vou te dar. Primeiro, bom, vamos começar pelo lado do Tekken. Tekken 7 é um jogo de 2015. Sim. Então, teve seus updates com o Fated Retribution, que a gente só viu nos arcades e daí a versão console, 2017. O jogo está... 2017 não é muito recente, a gente está em 2023. Então, não é muito normal a gente ver jogos que duram tanto tempo, em outros gêneros. Por exemplo, eu acho que eu só conheço tipo CS e League of Legends que realmente estão prosperando por um longo período de tempo. Mas, né, então, Mortal Kombat, nunca entendi porque eles mataram o desenvolvimento ativo do jogo em dois anos. Era um bom pacote, era um ótimo jogo. Não joguei tanto quanto deveria, é um ótimo jogo. E a NetherRealm tem essa tendência de fazer produtos de grande qualidade, mas com um período de vida pequeno. Então, né, MK1 vai ser muito interessante também. Mas, sobre a ideia do Evolu ou Morra, porque eu estou quase me perdendo aqui, desculpa, um pouquinho cansado desde as três da manhã. Tá tranquilo. Mas, assim, basicamente, essa ideia ela pode ter vindo justamente por renovação dos jogos em si e Street Fighter VI como um pedido de desculpas basicamente pelo que a gente passou nas duas primeiras temporadas de SF5. Então, a gente sabe que Street Fighter VI está em desenvolvimento desde 2018. eu não tenho a mínima ideia de quanto tempo de desenvolvimento o MK1 ou o Tekken 8 tem, mas provavelmente são projetos que tem aí um ou dois anos de desenvolvimento ativo já. E a primeira vez que eu ouvi sobre Project L é 2016. Então, se eu ouvi falar que Project L estava em desenvolvimento em 2016, se na EVO 2018, 2019, alguma coisa assim, foi anunciado que um fighting game da Riot estava em desenvolvimento. Então, eles sabiam disso há um longo tempo e provavelmente gerou uma pressãozinha a mais. Realmente, de fato. E, poxa, eu gostei muito de você ter tocado no ponto do Project L porque é um projeto que a Riot não vamos dizer que deixou de mão, mas é um projeto que talvez esteja deborando mais do que o esperado, até por conta de você ter falado que o jogo está em desenvolvimento desde 2016. Então, talvez esteja, não sei se é uma questão de mercado, de esperar todos esses jogos novos lançarem para eles virem com o Well logo em seguida matando todo mundo. Enfim, existem muitas hipóteses dentro do que a Riot Games tem como metodologia de trabalho. Mas, fazendo um serviço um pouco de futurologia, eu queria saber um pouco a sua opinião. A gente falou um pouco do Valorant antes e muita gente falava que o Valorant ia matar o CS eventualmente, logo quando ele saiu, que quando começasse o circuito competitivo agora vai, que não sei o que, que não sei o que lá. E a gente viu que na verdade foi o contrário. Os jogadores de CS se manteram muito fiéis ao jogo, tanto que o jogo vem batendo recorde atrás de recorde, mesmo com a Valve não dando a atenção correta que deveria ter dado. E o Valorant criou uma base que era uma mistura da base de uma galera que já estava de saco cheio do League of Legends e de uma galera que nunca tinha jogado FPS na vida. Então acho que, assim, ou que veio de outros jogos que eram um pouco mais similares, tipo... O verdadeiro Overwatch 2? É, exatamente, exatamente. Jogadores profissionais, por exemplo, muitos jogadores profissionais de Valorant vieram do Overwatch, vieram do Paladins, o próprio Sadak que está na Laude campeão mundial veio do Paladins e na verdade não aconteceu essa migração de fato do FPS para o FPS, veio de outros jogos para o Valorant. Você acha que o Project L tende a ser assim, tipo, trazer jogadores de outros jogos que não tenham a ver com fighting games e que a comunidade de fighting games se mantenha fiel aos jogos originais ou você acha que o movimento na verdade ele é o contrário? Bom, pergunta bastante interessante porque na verdade eu acredito que essas coisas não estejam tão relacionadas para ser sincero. O que eu quero dizer com isso é no fundo, no fundo, joga CS e Valorant ele parece o mesmo jogo na superfície mas eles não são. Eles definitivamente não são. Só Valorant se joga igual a Valorant. Só CS se joga igual a CS. Da mesma forma em fighting games em fighting games é um pouco mais gritante porque a maioria das vezes a única coisa que a única coisa que fighting games compartilham é as barras de life. Sim. Porque só Tekken se joga igual a Tekken só SF se joga igual a SF só King of Fighters se joga igual a King of Fighters só MK se joga igual a MK e Project L ele traça alguns paralelos com Air Dashers Anime Fighters o pessoal fala muito de Blaze Blue Cross Tag Battle e Skullgirls principalmente quando isso é mencionado tem alguns elementos que lembram Marvel vs Capcom e os se não me engano os diretores do jogo os irmãos Canon algo assim eu posso estar completamente errado no que eu estou falando mas se eu lembro bem eles foram jogadores de Marvel por um tempo sim então é normal que vá haver uma influência de Marvel vá haver uma influência até mesmo do do fighting game que foi comprado pela Riot na época Rising Thunder de 2015 que foi um dos primeiros fighting games a usar o o método de input simplificado por exemplo tem um botão para cada ataque especial eles mantiveram essa ideia e eles estão amadurecendo essa ideia justamente com a proposta que veio nos devs updates de destravar a diversão em todos os níveis de habilidade então eu acredito fortemente que enquanto vão enquanto alguns players e pro players vão simplesmente por oportunidade de carreira para Project L ele vai carregar consigo uma gama nova de players de fighting games especialmente obviamente com os players de League of Legends que vão ter uma maneira diferente de jogar fighting games que até então tu só teria com por exemplo Granblue Fantasy versus ou Street Fighter 6 então não tem muito para onde ir e a fluidez de gameplay a mecânica base desses jogos é bem distinta por isso que eu acho que a a fanbase pode permanecer intacta digamos sim e você é um cara que está estritamente ligado ao cenário competitivo que a Capcom montou durante os últimos anos principalmente com Street Fighter 5 Street Fighter 4 também você a gente sabe que a Riot ela tem uma maneira muito diferente de lidar com os cenários competitivos dos jogos dela é um investimento muito grande por conta do tamanho da empresa ser uma empresa gigante e ter obviamente vamos dizer assim no cru da questão muito mais dinheiro do que todas as outras juntas no momento então assim é um aporte financeiro dedicado e é um jogo todos os jogos criados para o cenário competitivo não são jogos criados para serem triple A's que é o caso de todos os jogos da Riot literalmente tirando os jogos da Forge que são outra divisão da Riot você acha que a forma que a Riot lida com o circuito interno com o circuito fechado que ela dá para os jogos dela pode ser em relação falou muito sobre o cenário competitivo nessa última resposta você acha que pode ser algo que pode chamar a atenção de outros jogadores profissionais como você de outros jogos para migrar por conta da dedicação e por conta da atenção que a Riot dá para o circuito competitivo de todos os jogos que ela tem e se a Capcom o que você acha sobre o que a Capcom dá de atenção para o cenário competitivo no momento qual a sua opinião sobre a Capcom Pro Tour está prestes a mudar principalmente por causa da evolução do netcode de Street Fighter 6 então a maioria dos campeonatos que valem vaga no mundial vão ser online somado com isso se eu voltar um pouco na estrutura de competições eu vou te falar que eu não sei muito sobre sobre os esportes da Riot mas um jogador importantíssimo do cenário de fighting games mundial Gamer B de Taiwan esteve no Japão num banquete da Riot e pôde falar sobre algumas informações que eles têm eles querem manter um pouco mas regular um pouco melhor os campeonatos de comunidade eles querem que o cenário possa ser fomentado pela comunidade assim como eles vão ter a parte que é completamente controlada por eles o que é bom porque ao mesmo tempo que permite que existam portas de entrada para um cenário competitivo de nível mais alto ele mantém a integridade porque pode ser difícil quando tu tem por exemplo Capcom Pro Tour por um tempo a gente teve dezenas de eventos e esses eventos eram basicamente jogados na mão dos organizadores e ó então faz aí tu é agora um evento da Pro Tour faz o evento e a gente teve vários problemas de por exemplo manipulação de chave até mesmo na Capcom Pro Tour 2019 num evento na China então eu acredito que o controle que há através o controle feito pela Riot em cima do cenário competitivo é justamente o que falando em termos um pouco mais chulos impede a coisa de virar várzea show certo bom agora antes da gente falar sobre o Street Fighter 6 vamos ir pra nossa ideia original que era ir jogando que a gente se perdeu aqui na conversa e o jogo ficou um pouco ficou um pouco de lado vamos ver se a gente consegue fazer esse esse lobby aqui será que tá rolando mas bom pra gente começar o papo aí sobre o Street Fighter 6 enquanto eu certamente vou apanhar nessa nessa jogatina aqui o que que obviamente né que foram algumas 5 horas que você tava em live jogando o jogo mas o que que você pode avaliar pra gente sobre essas 5 horas iniciais aí do jogo fazer uma avaliação geral assim do que a gente já conversou também mas uma avaliação geral do jogo bom ele tá fenomenal justamente porque ele tem muita profundidade em cima tá bem fluido e não é um jogo é um jogo que tipo pune meio pesado por pular inclusive que é exatamente o que eu tô fazendo aqui é justo 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 e além do além do que você achou assim graficamente falando né pra galera que tá vendo aí o jogo não é tão feio assim tá galera é porque meu computador não é dos melhores e como eu tô fazendo live não vai ser possível botar na melhor qualidade gráfica mas seja pra galera que já falou da live de coma viu que o jogo tá bonito e não usem minha live como parâmetro de beleza do jogo mas continuando aqui coma brevemente o que você achou de pontos fracos e fortes assim do jogo nesse comecinho olha é a primeira vez que eu não sei exatamente o que seria um ponto fraco no jogo mas os pontos fortes de novo na dinâmica principalmente na barra de drive o sistema novo que tente deixar jogar de maneiras muito diferentes dependendo de do teu estilo de jogo mesmo então e principalmente não existe um movimento que seja meio que a solução pra tudo essa é uma das coisas que eu mais percebo no jogo até então visualmente falando eles mudaram pra Resident Evil Engine pra RE Engine e convenhamos isso é uma das melhores coisas que eles poderiam ter feito porque eles tem mais controle sobre como o jogo vai rodar isso significa que até mesmo a otimização no PS4 tá boa e sobre eu queria falar sobre PS4 é um jogo que ele veio pra nova geração e veio pra antiga entre algumas aspas e obviamente se é do PC você não vai ter jogado diretamente no PS4 mas o que você achou? você acha que tá jogável pra galerinha do PS4 e é só uma questão gráfica ou não? ou vai fazer bastante diferença em relação a gameplay ali? bom eu joguei a demo no PS4 e no PS4 Pro e tá bom a verdade é que tá bom então eles fizeram um belo belo trabalho justamente como o jogo tá rodando no PS4 tem pouca latência a mais tipo pro casual é indissernível mas pro competitivo é basicamente um frame inteiro de latência a mais faz diferença né? e sobre essa nossa senhora tomei aqui agora hein? bom que eu vou pra ler a próxima pergunta você acha que a Capcom na hora de criar o Street Fighter 6 ouviu bastante a comunidade? eu acho que sim especialmente nas reclamações que haviam sobre o sistema de balanceamento mecânicas de virada não existem tanto quanto quanto antes então a única coisa que tu pode fazer mesmo é o Critical Art que requer 3 barras de super todas as 3 barras e tem que estar com o Black Bar Amarelo então anteriormente em Street Fighter tu era beneficiado por perder o early game não é uma boa coisa pra se ter num jogo competitivo sim em relação aos controles você tinha falado um pouquinho antes e eu lembrei agora quando eu joguei o comecinho eu vi que tinham essas opções de controle e realmente esse controle moderno parece muito mais noob friendly como podemos ver e pô facilitou muito pra mim a gameplay eu joguei o comecinho ali do modo World Tour achei muito vamos lá não é muito fácil não fácil de jogar mas bem mais inclusivo e fácil de entender acho que no literal da coisa me lembrou bastante os jogos de não sei se vocês consideram de fato esses jogos fighting games mas me lembrou muito os jogos do Naruto os jogos do Naruto criados pela deu branco a total quem faz os fighting games do Naruto mas me lembrou bastante os jogos do Naruto porque as configurações são um pouquinho assim são um pouco parecidas e são mais simples pra quem não joga você acha que o primeiro o que você achou desses controles no Street Fighter 6 e se você acha que esses controles vão trazer um público mais de fora do jogo pra jogar de fato eu só tô trocando os personagens aqui o pessoal falou o que eu realmente acho que o controle moderno ele não é necessariamente ele ao mesmo tempo que ele é um controle que é convidativo pra iniciantes ele não é necessariamente um controle apenas pra iniciantes existe uma grande profundidade que o controle moderno permite então a partir daí inclusive eu vou tentar usar o controle moderno com o Luke agora eu cheguei a treinar um pouquinho com ele trocar o personagem aqui também senão ele vai ficar com o mesmo peraí então existem sim benefícios por usar o controle moderno em relação ao clássico até mesmo ajuda pra certas reações certos comandos contínuos que pode ser mais demorado de executar tem eles em um botão e o efeito colateral disso é justamente ter um ter uma redução de dano nos comandos feitos dessa maneira né sim então ele meio que não é a solução pra tudo é só voltar no gabinete agora ah então eu não tô conseguindo ver onde eu troco o personagem eu tava vendo no lugar mas no PC é R R? R pode simplesmente interagir no no gabinete e selecionar a personagem vai ter uma opção também ah tá show foi beleza ah tem ok ah tô nisso show beleza é tá dando uma travada pessoal mas eu acho que é não sei se é o o hub é pesadíssimo é então eu não sei se é o PC é pesadíssimo mas ele é um pouco mais pesado do que o normal o pessoal tá pedindo pra aumentar o som do jogo tá vou aumentar aqui eu não sei se é o PC pedindo arrego ou não galera realmente pode ser uma mistura das duas coisas mas falando um pouco mais sobre sobre esses controles é você não sei se já saiu algum comunicado em relação a isso vai ter alguma proibição ou algo do tipo em relação a qual controle pode ser usado ou o jogador profissional no seu caso vai poder escolher qual o controle esse modo de controle ele joga no competitivo ele pode usar o controle moderno também tanto o clássico quanto o moderno são permitidos você falou um pouco sobre isso na resposta mas acho legal perguntar dar uma reforçada qual a nível competitivo agora excluindo os jogadores novos qual controle você acha que vai ser mais utilizado você acha que vai ser gosto pessoal ouvi você falando um pouquinho na live sobre isso um tem vantagem em relação ao outro quais são os prós e os contras de cada controle a nível profissional vamos dizer assim pros ataques de ataques especiais e supers ao toque de um botão então se tu pular não preciso dar baixo soco forte por exemplo eu posso simplesmente dar frente ataque especial isso facilita muito pra minha reação agora no que se trata de no que se trata justamente de né desvantagens tu perde acesso ao kit completo do boneco então tem tem certas rotas de combo que tu perde o acesso por estar no moderno certo certo e assim quem joga né quem assim tá pô ah caramba joguei a última vez lá no state fighter 4 você acha que vai sentir muita diferença acha que vai ficar perdido ou não ou tá tranquilo aí né por experiência própria do tempo que eu joguei com o moderno eu demorei até mesmo pra me acostumar pra retornar pro clássico então isso pode ser difícil de gerenciar não digo até mas no clássico mesmo assim de boa tá ligado aí é um pouco diferente aí tipo você acha que ele vai ser um pouco mais a pessoa que chegar não joga desde o x4 entrou jogando no clássico tá de boa sim vai ser sem problemas ah então tá ótimo perfeito e pra perguntar continuando nessa do street né quais são assim óbvio que é muito cedo pra falar sobre isso né mas quais são os elementos que você acha nesse começo do jogo pra pessoa que quer evoluir quais são os elementos mais importantes e mecânicas do jogo que são mais importantes pra serem evoluídas nesse começo bom pra não acontecer igual o que eu tô acontecendo agora que eu tô tomando uma surra mas enfim bom primeiramente checa os tutoriais do jogo e os guias de personagem que existem no fighting ground existem testes de combo também provas de combo que te ensinam os melhores não os melhores combos mas combos pra cada situação particular com dificuldade progressiva então tem um pouco de cada pra cada um certo e calma aí vamos lá e quais são os melhores vamos lá é meio da escolha de cada um isso né mas qual que você acha que são os personagens mais simples de se masterizar nesse comecinho do jogo pra quem não tá começando a jogar o Street Fighter 6 agora bom masterizar é uma palavra bem pesada no que se trata de fighting games né porque é meio subjetivo também mas ao mesmo tempo eu acho que no input moderno não faz diferença porque todo todo personagem tem um ataque especial apertando o botão de ataque especial segurando pra trás especial pra frente especial e pra baixo especial todos tem o mesmo então é mais uma questão de abordar corretamente o kit do personagem e já como a gente falou né destravar a diversão a todos os níveis um exemplo em fighting games como como pode ser extremamente difícil pra ti no momento se eu te falar pra não pular e se eu te disser que quanto mais botões tu aperta mais chances tu tem de perder e não o oposto sim porque isso bem bom eu foram muito poucos momentos que eu que eu joguei fliperama de fato né o fliperama antigo mas a regra do nube no fliperama antigo era quanto mais botão se apertar melhor né então aqui você acha que é o contrário no caso né é na verdade especialmente contra contra alguém que já sabe um pouco mais o que tá fazendo eu posso simplesmente esperar e te punir sim então vamos transformar isso aqui num pequeno tutorial se eu for basicamente te atacar aqui eu vou fazer isso pelo chão sabe onde tá o ataque forte é putz aqui no controle do ps4 é no quadrado é bolinha tá é esse aqui tenta apertar aí segura pra baixo e aperta aí esse é o teu baixo forte tenta ter o médio em pé que é o teu x também não tenta pra trás e forte perfeito esse é o teu antiaéreo sim se eu pular em ti agora tu pode simplesmente fazer isso aí e pronto eu não pulo mais em ti sim se eu não puder pular em ti o que eu vou fazer agora atacar avançar pela frente tem que jogar o jogo sim então eu tenho que andar começar a tentar te acertar de uma determinada distância um pouco mais segura enquanto eu me protejo do teu pulo sim e se tu pular porque eu pular essa distância eu vou te dar antiaéreo então existe essa dinâmica no jogo de ter que jogar no chão espaçar o teu personagem pra atacar na distância máxima lembra de bloquear pra trás defende famoso pra trás defende sim então além disso tu pode bloquear abaixado sim então bloquear abaixado é uma das principais maneiras de se proteger nesse jogo tu se defende basicamente quase qualquer coisa quase sendo que voadoras tem que defender apenas pra trás sim então se eu atacar por exemplo com voadora baixo o botão isso aqui alterna a defesa defende em pé assim que a voadora pegar tu abaixa e tu não toma mais isso aqui entendi vamos tentar de novo com o Renanche aqui mas entendi entendi é um é um jogo mais punitivo com com pulo né é Street Fighter de maneira geral se tu não sabe porque tu tá pulando não pula justo tem que ser algo mais algo mais específico né ó por exemplo já não tá tomando mais tudo na cara assim que o meu ataque te tocar ó aqui te encostei eu afasto se tu apertar socos fracos em médios o que for se tu me atacar agora eu vou simplesmente bloquear e provavelmente não vai acontecer nada nota que eu vou simplesmente me distanciar assim que o ataque pegar sim então toda vez que tu sofrer pressão é seguro simplesmente ficar bloqueando e ó acabou não tá bloqueando abaixado ainda só tá abaixado agora sim bloqueou é mas eu acho que eu não tô eu não tô conseguindo bloquear abaixado eu acho que eu só tô conseguindo bloquear em pé eu acho é eu não entendi realmente porquê mas é o que parece deve ser algum controle não sei ou se eu tô no new bando máximo aqui mas acontece é só segurar diagonal né ah diagonal vai lá deixa eu ver tô no diagonal aqui ver se vai opa ah tá indo agora sim agora tá defendendo baixo pode ser que meu controle do PS4 já esteja nas últimas também é uma possibilidade pode ser então justamente né sim tu vai ter ataques fracos que são mais curtos e mais rápidos médios que são pra média distância então teu fraco é teu quadrado teu médio é teu x bola é o teu forte dependendo da distância que tu quer que tu tá tu quer usar um ataque diferente esse é um ataque especial mas mesmo assim a intenção é justamente né entrar nesse nessa pequena dança que existe a médio alcance e decidir o que que tu vai apertar pra me atacar ou pra se defender e me corrija se eu tiver errado esses drives eram algo que tinha antes no Street Fighter 5 ou não não o drive system ele é totalmente único de Street Fighter 6 ele tem 5 mecânicas dentro dele é um sistema completamente novo e entrando já um pouquinho nesse sistema eu queria entrar legal pra galera acho que é a grande dúvida da galera né queria que você destrichasse um pouco essa mecânica nova então do drive então pode notar por exemplo eu vou te pedir pra bloquear nota que eu vou simplesmente defende abaixado eu vou simplesmente apertar qualquer coisa aqui ó nota que a tua barra de drive tá caindo isso é porque bloquear é punitivo nesse jogo de certa maneira agora no teu R1 ou R1 se eu não me engano tem um drive parry segura isso aí essa é a primeira mecânica do jogo é o drive parry tu apara qualquer ataque físico ou projétil que eu possa fazer em ti isso é uma defesa que bloqueia independente da altura e de qual o lado tu tá vem um pouquinho mais pra perto pode só segurar o parry daí ó não importa de onde eu tô o personagem bloqueia automaticamente isso é uma defesa especial pra caso tu imagine que eu vou te atacar na hora qual o efeito colateral disso gasta com o tempo então obviamente se ganha de ataques regulares e projéteis perde pra arremesso então tu não pode simplesmente ficar fazendo isso aí que eu vou te agarrar e eu vou te eu vou causar uma situação desfavorável e vai descer o meu drive lá embaixo né também vai descer o drive tu perde uma barra de drive cada vez que só acontece isso foi um parry perfeito sim esse parry perfeito acontece quando tu aperta o botão de parry no momento exato que o teu oponente vai encostar em ti ele é bem difícil a janela pra acertar isso aí é 2 frames entendi do parry tem o drive rush inclusive pode segurar o parry e dar 2 pra frente vai acontecer isso aqui ué segurando o parry e dar 2 toques pra frente eu não te recomendo usar o analógico eu ouvi o barulho do analógico daqui é então é o analógico tenta pelo digital tá tá foi na hora eu não gosto de controle analógico por causa disso é difícil de dar dash faz sentido faz sentido o drive rush é como tu começa a agressivar é por onde tu pode começar o teu ataque você fica protegido ele te dá mais vantagem ele não te dá nenhuma proteção inclusive tu não pode se mexer enquanto tu faz isso segura parry por um pouquinho eu vou encher teu drive ó tu tá sendo beneficiado por aparar corretamente os meus ataques tu tá ganhando drive com isso então né segura parry 2 pra frente tu tem o rush a partir daí tu pode apertar qualquer botão de ataque e pressionar existe outra maneira de fazer esse drive rush também que apertando um ataque qualquer no meu caso pode ser o baixo chute médio aqui ou baixo médio e dá 2 pra frente na hora que ele toca no oponente ele gasta 3 barras ao fazer isso então essa é a principal maneira de estender combos nesse jogo e gerar pressão também o interfone tá tocando eu sinto muito por isso só um instantinho pode ir lá pode ir lá pode ir lá vou olhar na pergunta do chat da galera aqui o que vai fazer aí viu ó tô sendo defendido pela galera que joga no analógico aqui é coisa de nível gente fica tranquilo tá de boa tá de boa os dois lutam decidem se quiser ir com uma ofensa fora de tempo eles dançam bastante um pouco lá é então é porque o meu controle tá meio que já nas últimas aqui então por isso o analógico não tava dando dash provavelmente pronto um clássico assim que eu vou atender o interfone ele para de tocar ah acontece com todo mundo então o drive rush serve basicamente pra essas duas principais funções certo a gente também tem o overdrive que é o que costumava ser o ex no moderno o overdrive pode ser feito pressionando o botão de assistência que se eu não me engano é R2 segura R2 e aperta triângulo ó isso é um ataque overdrive segura pra baixo e faz de novo complexo ou então segura uma direção segura pra frente R2 e aperta triângulo ah tá opa foi ou não talvez segurando pra trás ele tem ataques diferentes só eu vou segurar eu tô segurando R2 eu vou fazer trás triângulo sai esse ataque chamado flash knuckle pra frente pra frente sai o rising upper e pra baixo sai o avenger que são os 3 ataques dele então tu agora tá em burnout tu gastou todas as tuas barras de drive isso significa que não pode usar nenhuma mecânica de drive e se eu te esmagar na parede por exemplo com um drive impact tomando ou não tu tonteia nossa senhora muito forte isso toma um combo de bastante dano então tu não quer entrar em burnout certo o que a gente não falou ainda por exemplo é que o drive o drive parry gasta meia barra o rush gasta mais meia barra além do do gasto contínuo delas né o overdrive gasta duas barras a gente vai entrar também no drive reversal que vai ser um pouco mais complicado de executar e no drive impact então teu drive impact deve tá no L1 é é esse aqui né é então que é o mais fácil de fazer é bem interessante inclusive porque ele te empurra dá um drive impact em mim ele te empurra mesmo na defesa se tu deixar isso aqui acontecer fora do canto tipo no canto da tela eu sou esmagado contra o canto e tu tem uma abertura grátis de combo pode ver que meu boneco vai ser esmagado na parede ó pode bater de qualquer forma ali desde que tu saiba como entendi então isso é um ataque relativamente rápido e não é tão rápido ele sai em 26 frames é um pouco menos de meio segundo então é possível reagir a esse ataque e ele é alto risco alta recompensa por quê executa outro driving impact por favor ó tomei tomei encounter eu vou pra parede então só um instantinho tenta de novo ó viu esse contra ataque punitivo e toda essa animação todo esse splatoon que aconteceu aí basicamente é uma oportunidade grátis pra um combo também então se tu me me acertar por exemplo eu tô num ritmo constante aqui sempre que eu chego por exemplo tá vendo esse cara atrás de ti de branco se toda vez que eu chego perto desse cara de branco eu apertar soco médio tu pode ler que eu tô fazendo isso e apertar um drive impact pô ele tá chegando aqui pra apertar o médio então quando ele chegar aqui eu vou dar meu drive impact sim em leitura mesmo não em reação e você acha que essa mecânica completamente nova transforma muito o jogo vamos dizer assim o jogo é sim a mecânica dentro do jogo clássica que os players de Street Fighter já estão acostumados de certa maneira porque te obriga a focar em mais de uma coisa então não importa muito se eu tô nessa distância aqui fora do teu alcance então ainda tem que saber o alcance do impact tem que saber como counterar impact inclusive existem muitas maneiras de alterar drive impact se tu der impact por exemplo no meu drive parry eu aparo ele só preciso que eu tenho vantagem depois disso aqui então é o meu turno pra atacar porque eu vou estar na animação ainda isso tu vai estar em recuperação ainda eu vou recuperar um tempinho antes não é o suficiente pra te acertar um combo mas eu tenho a iniciativa eu posso te agarrar no meio disso que é insanamente difícil imagina ah não é pra você não é não tu não tem ideia do esforço que eu fiz pra fazer isso não pode também por exemplo usar ataques que quebram armadura correto que são eu vou vou tentar encher minha barra de super aqui rapidinho enche enche pronto agora se tu der um drive impact em mim quebrei tua armadura então ataques que quebram armadura também ganham de drive impact e a resposta mais clara contra drive impact é bem fácil de saber pode fazer outro drive impact justo bem simples na verdade então é complexo é é uma mecânica que te obriga a saber como counterar ela e convenhamos por causa daquela questão de esmagamento no canto da tela de stun todos esses negócios tu precisa especialmente no canto precisa tá procurando pelo drive impact do oponente não significa que ele vá fazer de maneira alguma mas precisa tá focado nisso então é uma questão bastante dinâmica nesse aspecto por último a gente tem o drive reversal que tu acabou fazendo ali que é frente drive impact assim que tu bloquear um ataque putz vai pronto você quer que eu faça que eu faça que eu deu drive impact bloqueia bloqueia e da frente drive impact quando o ataque te tocar calma calma uma hora eu consigo eles estão absolutamente realmente quase quase então tu ainda não tá bloqueando não tomou o hit ó então diagonal ou pra trás pode fazer pra trás mesmo não tem problema segura pra trás aí tá bloqueando durante essa animação de defesa tem que fazer frente drive impact caralho o segredo pra isso é tu telegrafar o meu movimento antes dele sair então pode reagir dessa forma sim isso é um drive reversal isso serve pra impedir a pressão do oponente tenta de novo quase vamos de novo ó tu agora cortou minha pressão então tu me impediu de te atacar com o drive rush essa é uma das principais funções do drive reversal essa é a mecânica menos utilizada de maneira geral mas justamente porque o pessoal ainda não não pegou muito pra explorar as possibilidades dela e a galera falou aqui um comentário do auge dos é pô a galera tá me zoando aí é foda mas vai é a galera tá falando sobre essa mecânica de drive ter uma checagem de conhecimento e quem conseguir masterizar essa mecânica do drive primeiro vai ter muita vantagem em relação aos outros players você concorda com isso? 100% é exatamente isso porque é o coração do gameplay de Street Fighter 6 tanto que a posição mais perigosa do jogo a posição mais perigosa do jogo é o burnout então eu vou entrar em burnout agora eu tô em burnout em aquele perigoso em burnout você ganha mais vantagem tipo eu fico mais tempo preso na defesa eu posso tomar dano de ataques especiais na defesa então teu ataque especial todo ele tá causando dano e eu agora tô em stun eu fico 2 segundos completamente vulnerável por fazer aquilo ali entendi faz sentido é é chance de combo tem 2 segundos depois eu recupero completamente faz sentido não é realmente realmente é é quase um novo mundo né pra galera aí que já é antiga né do Street Fighter né é de certa maneira e além dessa mecânica de drive que a gente tá falando né a gente tava falando sobre agora mudando um pouquinho em relação aos insportes o fato né qual é a sua visão nesse momento óbvio que é um momento de mudança né mas qual é a sua visão nesse momento sobre o cenário de fighting games no esports né bom eu acho que a gente perdeu algumas das oportunidades que a gente teve por causa do lançamento de Street Fighter 5 e agora é a chance de tentar de novo em resumo eu acho que a gente tá num ótimo momento em Street Fighter e em breve com a nova geração de fighting games de modo geral então eu tô bem tô bem ansioso bem feliz por isso pra que os olhos voltem a se virar pra fighting games e a galera falou aqui sobre o modo praticar online hum o modo treino online ele é só no lobby que não tá funcionando no momento é só no lobby custom ah então por isso que a gente tá aqui é o famoso tem mas acabou né tem mas tá indisponível tem mas tá quebrado mas falando um pouquinho sobre voltando ao cenário competitivo você acha que o Street 6 por conta de tudo aquilo que a gente já falou na live aqui é uma plataforma boa pro cenário competitivo evoluir e ganhar um pouco mais de fanbase um pouco mais de corpo enfim o que você acha em relação a esse bom esse é o Street Fighter mais jogado nos últimos 10 anos e não tem hora melhor todo mundo tá todo mundo tá atrás desse jogo por um motivo ou por outro então é o melhor momento não tem nem o que dizer é o melhor momento pra Street Fighter em um longo tempo e tem uma coisa que eu gosto muito de puxar elementos de outros esportes então não me entenda mal por isso mas acho que é pra fazer comparativos que eu acho legais enfim em relação ao que a gente vê em outros esportes eletrônicos a gente tem tem muitos por exemplo em mudanças de FIFA quando FIFA muda de um jogo pra outro a gente vê não na maioria das vezes mas a gente vê muito o top sei lá 20 de jogadores competitivos mudando muito por conta de mesmo que seja pouco mas por conta de mudanças de mecânica mudanças de meta que mudam bastante de um jogo pra outro enfim por conta desses um milhão de coisas muda muito o top 20 ali no FIFA de um jogo pra outro você acha que isso tende a acontecer no Street 6 ou não? isso acontece geralmente mas o período de mudanças ele é muito longo em comparação com outros esportes patches geralmente saem por ano em Street Fighter não sei se é melhor ideia por exemplo começar a Capcom Pro Tour já de direto com com o SF6 no seu estado atual a gente não sabe se tem algo quebrado ou não a gente não sabe como é que eles vão fazer pra resolver caso tenha então é um pouco assustador de certa forma eu gostaria de ver o jogo amadurecendo um pouquinho mais antes de iniciar o competitivo pra falar a verdade e você como como jogador né de fato falando você agora como jogador você acha que o jogo tem que o Brasil né de certa forma em geral tem grandes chances de se dar bem nesse Street 6 bom o melhor momento pro Brasil se erguer no competitivo é agora pra não ficar pra trás pra ninguém porque a gente ficou a gente estava atrás nas gerações de SF4 e SF5 a gente estava atrás mas só um pouquinho atrás e provavelmente em SF5 nem tanto até mesmo no final de SF4 a gente conseguiu mostrar jogo justamente com a minha participação na Capcom Cup e é bem é bem visível que há uma a uma intenção do Brasil de representar em peso como vem sendo a a essas alturas oito anos já e assim você acha que agora falando mais em relação ao drive e a estilos de jogo a gente sabe que estilos fazem campeonatos e estilos fazem vitórias você acha que no cenário competitivo como um todo por conta de todas essas mudanças que aconteceram no Street 6 você acha que tem alguém que possa sair na frente por conta dessa mudança de estilo ou não pode ser até você mesmo não se importe de se colocar nessa conversa eu acredito que exista uma leve vantagem por exemplo minha em relação a outros competidores por aqui dos competidores atuais eu consigo me ver tendo uma base um pouco mais sólida porque eu estou aqui há muito tempo mas o nível de competição ele está mais alto do que nunca então eu acho que essa é uma vantagem que acaba rápido conforme os players vão entendendo a ideia do jogo porque o principal desafio para quem vem do SF5 é abandonar algumas das das entrelinhas da mecânica do jogo não necessariamente mecânicas de comeback como foi V Trigger essas coisas mas primariamente como a estrutura inteira do jogo funciona e o objetivo em si do jogo então esse gerenciamento pode ser um pouco mais difícil essa profundidade pode ser um pouco mais complicada porque metade do que o player de SF5 fazia não funciona mais e acho que isso cria um cenário completamente novo principalmente nesse começo sim com certeza e falando sobre esse começo sobre esse começo do SF6 a gente tem um evento ali que a comunidade inteira de fighting games está sempre muito ligada que é a Evo queria saber um pouquinho sobre suas expectativas em relação a Evo em relação ao Street Fighter na Evo bom eu estive na primeira Evo de Street Fighter 5 e deu 5 mil pessoas eu acho que a Evo pode não estar preparada para acomodar o número de participantes em SF6 dessa vez e convenhamos vai ser um evento gigantesco gigantesco como sempre foi e certamente todos os olhos vão estar virados vão estar voltados para Evo esse ano porque de novo hoje é o primeiro dia de jogo e a gente mal pode esperar para jogar mais o que eu acho que eu vou fazer quando eu acabar aqui eu vou voltar a jogar eu tenho que almoçar antes mas eu vou voltar a jogar então muita gente está na mesma vibe em relação a isso sabe então a antecipação vai ser vai ser gigante como sempre foi na minha opinião e você acha que por exemplo é um você falou sobre não não conseguir comportar o número de jogadores por conta de ser uma novidade você acha que isso já foi um problema e você acha que isso de fato pode acabar acontecendo nesse ano eu estou mais exagerando do que falando a verdade porque a estrutura da Eva gigantesca e você acha que a gente pode ter o Brasil bem representado lá sempre sempre mas o tempo é curto o tempo é escasso e a gente vai ter que treinar igual aos maníacos porque de maneira geral todo mundo está com sangue no olho porque é o começo de um jogo bom dessa vez é o começo de um jogo realmente bom todo mundo está com sangue no olho então o que eu espero é ver justamente o nível competitivo subindo mais do que nunca e sobre o jogo estar bom de fato no sentido cru da palavra assim a gente viu além da empolgação geral do público do fighting games que é óbvio não só do fighting games mas quem curte os fighters mesmo por conta de ser um jogo novo e por conta de ser um jogo e aí essa questão que eu queria entrar um jogo que foi muito muito bem avaliado em diversos sites em diversas críticas se eu não me engano meta crítica a nota foi 96 se eu não estou enganado nas avaliações e contra acho que era putz agora eu vou esquecer qual foi o do street 5 mas ele se acha que por conta de toda essa empolgação do público geral o que que você se acha que tende a aumentar a base de jogadores do fighting games por conta dessa avaliação alta eu acho que por conta até da world tour que eu achei um modo bem 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 legal pra quem está começando a jogar agora você acha que isso de fato vai mudar a cena do street fighter como um todo reviews tem um impacto muito forte na geração de hoje então eu acredito que sim e que isso convida novos players a testarem porque se isso é uma coisa que também aconteceu no começo de SF5 se tu vê um cara que gosta do jogo e está por exemplo até mesmo com a missão de promover aquele jogo ele não está conseguindo dizer coisas boas sobre ele tu provavelmente não vai pegar o jogo pra jogar então sim existe um impacto inegável na impressão de players como eu e todos os outros grandes jogadores do Brasil certo além dos reviews óbvio sim sim o que vai pra além do review de fato bom galera se vocês quiserem fazer alguma pergunta nesse finalzinho de live aproveitar aí o espaço sei que a galera está aqui com a gente desde que a gente começou desde que saíram da live do que homem pra colar aqui na nossa então se quiserem fazer alguma pergunta esse é o momento fiquem de boa aí pra gente começar e enfim a gente finaliza na live vocês fazem as perguntas de vocês e a gente finaliza a live nesse finalzinho agora pra liberar o cama coitado também que precisa descansar um pouco e provavelmente sabe que sair daqui tem mais né sim 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 de fato ó a primeira pergunta é do é de Cronos e perguntando pra você se você acha que o MK1 e o Tekken 8 que estão aí pra chegar em breve vão ofuscar o State Fighter 6 então eu acho que não porque geralmente são audiências um pouco diferentes se eu for te falar a verdade da verdade a a player base ela ela geralmente soma geralmente é o player de SF que vai pra MK o player de MK que vai pra SF ou os players que vão pro Tekken e tal não é geralmente não é uma coisa que necessariamente ofusca mas né os primeiros os primeiros dias são sempre os primeiros dias sempre ofuscam de resto acho que não certo e o Yama está perguntando uma boa pergunta a gente falou um pouco sobre isso acho que não tão específico assim mas por uma ótima pergunta como fazer um bom treino de execução e como bom o treino de execução começa com bem execução é a habilidade de executar comandos se tu quer ter uma execução boa tu tem que treinar a tua execução tem que diminuir a tua margem de erro compreender a tua margem de erro training mode descobrir onde os teus inputs estão falhando onde os teus inputs estão passando a mais do que eles deveriam estar se está errando algum tempo de ataque uma coisa que eu gosto de fazer se eu tenho um combo que eu preciso acertar ele e ele é importante para mim eu faço exercícios de repetição 10 vezes para cada lado tem que acertar as 10 se não volta do zero e depois de depois disso uma das coisas que eu gosto de fazer é treinar os meus combos de olhos fechados porque fortalece a minha memória muscular e eu acredito que fighting games tenham muito em questão de ritmo e a partir do momento que é apenas execução porque combos é a parte single player do jogo qualquer qualquer jogo que tem grandes grandes combos em esportes de modo geral a parte do combo é single player são poucos os ajustes são poucos os ajustes que o jogador precisa fazer para alterar aquela rota de combo então é realmente repetição até exaustão mesmo e a pergunta do Cronoboy de onde vem essa força que você tem de acolher os players e ajudar novos jogadores de fighting games porque ele diz que sente muito falta disso no cenário de fighting games bom ao mesmo tempo que existe um prestígio por todos os grandes jogadores por aqui e certamente eu sei que esse prestígio também existe em relação a mim a verdade é que o melhor tipo de fama é aquele que tu pode tirar de ti então pra mim eu sou só eu e eu como produto da comunidade de certa forma de um jeito ou de outro todos nós somos produtos da comunidade que a gente que a gente joga então não é algo que vem sozinho e faz parte de um certo egoísmo meu de evolução própria porque quanto mais forte o cenário for mais forte eu preciso ser então é o que é uma das coisas que me motiva como player e o G. Getz perguntou que ele ainda sabe qual que é Day One que tá muito no começo mas se você consegue imaginar agora quais são os três personagens mais fortes no jogo hoje nossa bom que hora agora são 12h26 então faz menos de 12 horas que eu eu ainda não tenho nem 12 horas de contato com esse jogo e eu meio que fiquei respondendo mais o chat do que jogando mas eu eu devo te dizer assim ó eu não vou te dar os três mais fortes porque eu não eu não não acho que eu possa te responder isso com a experiência que eu tenho no momento mas eu tenho um feeling de que Ken pode ser muito forte e JP talvez possa ser um incômodo e honestamente deixa eu pensar no terceiro aqui eu não não consigo imaginar um terceiro um terceiro personagem mas assim eu tenho eu tenho um feeling de que Ken pode ser muito bom e Zangief vai pegar muita gente desprevenida eu falei do JP mas eu gostaria de ressaltar o Zangief show show perfeito a gente falou um pouco sobre isso Malone mas repetindo a pergunta do Malone que ele que ele está curioso se ele tem em mente alguns nomes do cenário internacional já consagrados que vão se destacar nesse nesse SF6 imediatamente Momote e Daigo os dois players japoneses que eles basicamente internaram jogando a demo internaram coisa inacreditável o tempo que eles dedicaram só na versão demo que só tinha Ryu e Luke o que é insano e Amas aqui também fazendo um elogio a você sobre o podcast que você participou e que pretende te enfrentar um dia num campeonato e o Edekron voltou aqui a perguntar se vale a pena um iniciante gastar tempo em treino em mod ou começar brincando já na ranked bom quando tu está no começo é a melhor parte porque é do mesmo jeito que aquelas árvores de habilidade de qualquer jogo triple A hoje em dia tem é do mesmo jeito que aquilo funciona porque a partir do momento que tu destrava uma habilidade pode ir pra qualquer lugar então eu particularmente eu não gosto muito do treino do que os caras chamam de treino porque isso não é treino de spamar ranqueada com certeza vai aprender algo novo conforme tu vai jogando mas isso força isso basicamente força um padrão de consistência e repetição e acaba militando contra o progresso porque tu começa a repetir e tornar mecânico até mesmo a parte estratégica e isso é um pouco perigoso então eu gosto de dividir um pouco o meu tempo em pra mim particularmente 60% treino 40% matches show perfeito bom pessoal fechando aqui pra liberar o que oma a gente já está em uma hora e vinte de live já ocupei muito do tempo dele muito obrigado isso é culpa minha na real não pra gente é perfeito quanto mais você falar mais conteúdo tá ótimo muito obrigado pra quem acompanhou a live até aqui se você perdeu algum momento dessa live seja o começo meu e fim a live completa vai estar lá no nosso youtube espn brasil o papo como um todo em formato de áudio vai estar no nosso spotify e outras plataformas de podcast como o áudio pra quem quiser escutar o áudio vai estar limpinho sem barulho do jogo já vai estar tratado então fiquem tranquilos se quiserem escutar esse papo longo de uma hora e vinte só sobre Street Fighter 6 e o comecinho sobre a carreira do coma também que a gente falou na carreira no começo da live pode ir lá só ir lá no spotify no podcast escutar a gente vai estar lá com o chat aberto o Kiyoma Pacheco muito obrigado pra quem acompanhou até aqui Kiyoma usa esse espacinho pra se despedir da galera e divulgar o seu trabalho também que é muito importante bom mais uma vez grande prazer estar aqui estar de certa forma sendo escolhido pra representar fighting games como um todo é difícil fazer eu vivo dizendo isso é difícil fazer justiça a todo mundo mas eu fico feliz de poder ser um um portal pras pessoas que possam se sentir representadas por mim então muito obrigado a comunidade por tudo que vocês fazem porque mais uma vez produtos dela e bem se vocês querem saber mais sobre Street Fighter querem tirar umas partidas querem tirar algumas dúvidas querem falar de, sei lá café eu tô live por mais por mais tempo do que eu vou conseguir contar a partir de hoje com Street Fighter 6 em fleet.tv barra queoma pacheco então né vamos aumentar o tamanho dessas olheiras lá sigam o queoma na rede social pessoal se quiserem me seguir também um viewer perguntou no chat meu twitter é arroba caio f e g underline vai tá lá como repórter da ESPN também não esqueçam de acessar nosso site espn.com.br barra esports muito obrigado pessoal até a próxima tchau tchau